Porque nem todos, às vezes, é interessante. Você vai falando. Tudo bem. Então pode ir. Claro, claro, claro. Em uma determinada cidadezinha do interior aconteceu que um ladrão de galinha foi preso pela terceira vez. Você conhece essa? Não. O seu delegado pediu ao carcereiro que trouxesse à sua presença, ao seu gabinete, o referido cidadão. E foi aí que o delegado iniciou o sermão, pois já era famoso em toda a cidade popularmente, conhecido como o rei das galinhas. E no sermão o seu delegado incluiu o perigo que estava ocorrendo, pois se alguém atirasse nele, iria apenas recorrer num simples inquérito. O ladrão de galinha justificou, dizendo que não podia deixar seus filhos e sua mulher, e o delegado não ouviu a mulher. E continuando, disse ainda, pois é, seu delegado, nós semos, nós semos. E o delegado, normalmente, interrompeu o relato do rei das galinhas no sermão e disse para ele, é uma ova, nós somos, nós somos. E o ladrão respondeu, não sabia que o senhor delegado também roubava galinha. Entendeu? Claro, ficou show, isso é ótimo. É.